A equipe masculina brasileira de ginástica mostrou que tem talento. Seis atletas foram classificados para a final da competição. Entre eles, Diego Hipólito e Ângelo Assunção, nos aparelhos Salto e Solo, Petricks Barbosa no cavalo com alças e Arthur Zanetti nas argolas. A apresentação de Arthur Zanetti foi uma das mais esperadas pelo público. E não é à toa, ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. E para a Copa do Mundo de Ginástica, a expectativa é grande. Tenho uma responsabilidade a mais pelo fato de estar competindo em casa. Então você quer demonstrar o seu melhor. Graças a Deus consegui fazer uma boa série e teve uma boa nota. Agora é repetir a final que vai ser no domingo, fazer a mesma coisa ou tentar até melhorar um pouquinho alguns detalhes para tirar mais nota. E as próximas competições é o Pan-Americano e o Mundial. O bom desempenho dos ginastas brasileiros não veio fácil. Segundo o treinador Marcos Goto, a rotina dos atletas é muito intensa. O nosso treinamento gira em torno de seis horas por dia, seis dias por semana. A gente só baixa o volume quando chega na semana da competição. Fora da semana da competição, treina normal. Fora da semana. Legenda por Sônia Ruberti